Robson, para você e seus familiares, qual a satisfação em poder contribuir, poder levar alegria para a criançada? O pagamento é isso que você viu aí, é o sorriso de cada criança, de cada pai que não tem como dar um momento de lazer para o seu filho. E isso é muito bom, você vê os olhos cheios de lágrimas dessa pessoa e é de alegria, não é de tristeza. E é o que eu continuo falando, se cada pessoa fizer um pouquinho que seja, nós vamos tirar muita criança do sofrimento, nós vamos poder dar muito mais alegria para uma criança. Então façam isso, façam igual eu estou fazendo, tem um objetivo na vida, o objetivo de fazer uma criança feliz. Eu percebi que as crianças aqui do lado estão alegres, não é isso? Sim. Você brincou? Demais. E você também? Aham. E você? Também. Robson, e essa alegria, que satisfação dá alegria a essas crianças? É bom demais, assim, é satisfação enorme, o coração da gente enche de alegria. Você sabe, né, eu tenho dois filhos, um casal e Deus agora me contemplou, eu fiz uma adoção de um rapazinho de 13 para 14 anos de idade e hoje, hoje a minha família aumentou mais um pouquinho, e assim, é com muita alegria, a gente faz isso aqui, a troca é o sorriso, é a alegria, é matando a fome de uma criança. E também levando alegria. E também levando alegria. Com certeza. É cada dia que você pode realizar, não só no dia das crianças, não só no dia das crianças, igual eu estou fazendo depois, porque no dia tinha muitos e muitas pessoas fazendo. Mas agora, se você puder fazer, não só no dia das crianças, eu deixei para fazer depois do dia das crianças, porque no dia tem muita gente que faz, que quer aparecer. Essa festa, como eu já te falei, é uma promessa, não é para ninguém se aparecer, não é uma política, não é nada disso, é uma promessa que eu tenho. E enquanto eu tiver saúde, pode ter certeza, criançada, que nós vamos ter essa festa aqui. Foi um domingo de muita alegria, muita diversão, também com alimentação. Com certeza. Foram mais de 800 cachorquete, foram 70 litros de refrigerante, foram mais de 500 pipoca, 400 algodão doce. E tudo isso, essa criançada que está do seu lado aí, toda esperando aí, você sabe, né? Teve muito pirulito, muita bala, salgadão. E os meninos estão todos alegres. Pode perguntar a eles aqui que estão do lado. Está alegre? Muito demais. Comeu pipoca, cachorquete. E algodão doce também. E ganhou um presente? Foi. Você brincou? Muito. Com o pirulito? Aham. Pipoca? Aham. Vou ver minha filha agora. É muito junto. É, pai, fala aí. Foi tudo. Juliana é filha do Ael. 7 grudão doce, 8 pipoca, e cachorro quente. Eu já conto. Gente, isso aqui é pura realidade. É a satisfação da rapaziada aqui nesse evento. Gostaram? Sim! Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor, por ter conseguido fazer essa festa com toda a minha família, com todas essas crianças. Obrigado por mais um ano. E pode ter certeza que é do ano que vem que eu vou melhorar bastante. Vou tentar conseguir uma parceria para brinquedos. Agora, Antônio, o filho do Aécio. Comer o gajor quente? Sim. Com o refrigerante? Sim. Por que só fala assim? Sim. Comer o gajor quente. Comer o gajor quente. Comer o gajor. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?